Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A gestão do Sistema Único de Saúde tem um novo modelo. Um decreto presidencial instituiu mecanismos de controle mais eficazes, instrumentos para que o Ministério da Saúde atue na pactuação e no monitoramento das ações realizadas na rede pública. Sobre esse assunto, eu converso com Odorico Monteiro, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Obrigado a você. Quais são as principais mudanças? Olha, Lúcia, o Sistema Único de Saúde, que foi criado pela Constituição de 88 e que foi organizado pela Lei 8080, de 90, ficou praticamente esses 22 anos sendo regulamentado por portarias do Ministério. E, ao longo desses anos, nós tivemos um forte processo de descentralização, um forte processo de municipalização, mas a gente sentiu que tinha necessidade de construção de um novo modelo, de um novo arcabouço, que regulamentasse essa Lei 8080. E aí, a presidenta Dilma, a partir de uma provocação do ministro Padilha, assinou esse decreto, criando novas formas de gestão do sistema. Vou dar um exemplo importante. O decreto cria a região de saúde. Nós criamos o Sistema Único de Saúde. O Brasil é, inclusive, um dos... É o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, com um Sistema Único Universal, mas um Sistema Único Universal que é tripartite. Ele tem uma estrutura trina que envolve o componente da União, o componente dos Estados e dos municípios. Nós temos, no Brasil, 5.565 municípios. E, muitas vezes, ou seja, a grande maioria das vezes, o cidadão que mora no município de 20 mil habitantes, que são 4 mil municípios no Brasil com mais dessa faixa de 20 mil habitantes. O cidadão tem que percorrer dois ou três municípios, muitas vezes, para resolver o seu problema. Ou seja, a saúde, você nunca resolve, muitas vezes, alguns problemas no âmbito do seu município. Por isso, o decreto cria a região de saúde. Então, é muito importante, porque, a partir da região de saúde que é criada no decreto, a gente pode ter, oficialmente, agora, um conjunto de municípios que vão estar assinando um contrato organizativo de ação pública, que também é criado pelo decreto, com a assinatura dos prefeitos dessa região, com o governador e com o ministro da saúde. Com isso, você, além da municipalização, além da descentralização que foi feita, o papel dos Estados e do município, essa regionalização oficiada pelo decreto, ela permite, o que eu diria aí, uma garantia de acesso do cidadão de qualquer município, sem prejuízo, digamos, do interesse de um município para o outro. Muitas vezes, isso, eu às vezes digo, esse trânsito de um município para o outro pode custar a vida de uma pessoa, porque os mecanismos de organização de gestão não estão dados. Então, o decreto já cria aí uma questão importante na gestão, que é a região de saúde. E os mecanismos de controle, eles se tornam mais eficazes de que forma? Quais são os instrumentos novos? Isso. O decreto cria, então, uma outra coisa importante, que é o planejamento da saúde. Com isso, ele cria o mapa sanitário, ou seja, nós vamos estar desenvolvendo o mapa sanitário de todos os municípios, o mapa sanitário das regiões de saúde, o mapa sanitário do Estado, e com isso, nós vamos ter o mapa sanitário brasileiro, onde nós vamos estar identificando vazios sanitários, onde nós vamos estar distorções, por exemplo, agora, a partir da auditoria que nós fizemos, no caso da mamografia, por exemplo, nós identificamos que você tem no Brasil já mamógrafo suficiente para atender a necessidade das mulheres. Nós temos uma situação que é mamófos precisando de mulher e mulher precisando de mamógrafo, ou seja, isso falta de planejamento, muitas vezes, de organização de controle, com esse mapa... Concentração em alguns lugares e outros faltando. Não, em alguns lugares que você tem o mamógrafo, mesmo tendo lá, mas as mulheres não estão, digamos, estruturadas dentro de um planejamento na região para elas fazerem a sua rotina de mamografia. Então, esse mecanismo do mapa, ele aprimora a gestão e faz o controle sobre essa gestão. Com isso, nós podemos fazer as metas e definição de metas. E, com isso, fazer o acompanhamento sistemático dessas metas a partir dos planos municipais, os planos estaduais e dos relatórios de gestão que os secretários vão ter que apresentar nos conselhos municipais de saúde. E esses planos estaduais e municipais, as secretarias vão ter que fazer agora? É, elas, veja só, agora mesmo o Conselho Nacional de Saúde já está definindo as diretrizes para o plano nacional. E aí, os estados e os municípios, a partir das diretrizes nacionais, vão estar fazendo as diretrizes dos planos estaduais e municipais, conjuntamente com os conselhos de saúde dos estados e dos municípios, aumentando a capacidade de controle desses conselhos e, com isso, vindo para o mapa sanitário, você facilita o acompanhamento das metas, com isso, o próprio controle do sistema, ou seja, nós podemos definir melhor as metas e acompanhamento das metas coerentes com o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais, ou seja, é uma espécie de um ajuste interno do sistema, aprimorando a organização das metas e, com isso, eu diria assim, aprimorando a garantia de acesso do cidadão ao serviço de saúde. E vai haver maior controle e fluxo de informações, pelo que o senhor está falando aí, os relatórios mais frequentes, de forma mais clara. E o mapa é isso, porque o mapa é um mapa que vai estar na internet, é um mapa que cada estado, cada município vai estar participando com ele, com isso, nós vamos estar integrando as informações, aprimorando essas informações para a tomada de decisão, inclusive com a participação do cidadão através dos conselhos municipais, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde. Então, esse mapa sanitário que é criado pelo decreto vai ser uma ferramenta importante de acompanhamento da qualidade da gestão. Agora, por que a lei orgânica da saúde só foi regulamentada agora, secretário? Pois é, veja só, eu diria que foi um grande desafio quando nós criamos o sistema multissaúde do Brasil, que foi o processo de descentralização, processo de municipalização. Eu diria assim, nós dormimos no dia 4 de outubro de 88 com um país excludente e acordamos no dia 5 de outubro com a Constituição, com um país universal. Isso foi um grande desafio. E aí, muitas vezes, naquela perspectiva de garantia de descentralização, foram se construindo estruturas organizacionais, arranjos institucionais e que, ao longo dos anos, foram se distanciando da própria lei orgânica da saúde. Então, na caminhada é que a gente vai percebendo os problemas que vão acontecendo na estruturação do sistema. Então, com isso, e aí eu acho que o ministro Padilha visualizou essa questão, a presidenta Dilma, com uma preocupação muito importante de aprimoramento da gestão. Então, o decreto da presidenta, no que diz respeito à regulamentação do SUS, ele aprimora exatamente o componente de gestão do sistema. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi algo assim, que, ao longo dos anos, foi tratado muito mais por arranjos institucionais entre a União, os Estados e o município, do que uma organização, digamos, organizativa como decreto. Então, o decreto, ele vem cumprir essa lacuna que foi criada ao longo desses 20 anos e a gente espera, sem dúvida, que ele vá aprimorar a gestão e facilitar a garantia de acesso da população ao serviço de saúde. E esse contrato de ação pública que é definido no decreto, é essa questão que o senhor estava falando, da assinatura pelos prefeitos? Isso. Lúcia, o decreto cria, além da região de saúde, do mapa de saúde, ele cria o contrato organizativo da ação pública. Esse contrato, a partir de uma relação de serviços de saúde, que ele cria também, que a gente chama de RENASES, e uma relação de medicamentos. Então, você tem a região de saúde, essa região de saúde definiu o mapa, esse mapa vai definir uma relação de serviços que vão ser oferecidos a partir de uma porta de entrada através do Programa Saúde da Família ou da Atenção Primária, da urgência e emergência, a rede de saúde mental, ou seja, a rede de saúde mental passa a ter um peso importante dentro da região de saúde, o serviço de vigilância à saúde, e o que vai garantir a relação entre a União, os estados e os municípios, é o contrato organizativo da ação pública. Esse contrato, inclusive, ele cria aí uma certa doutrina nesse campo, porque não é um contrato, tipo o contrato da relação entre o público e o privado, é um contrato organizativo, ele vai organizar as relações interfederativas no entro de cada região, com isso, o cidadão, ele vai ter muito mais garantia de que aqueles serviços que não têm... Que estão ali no contrato e não são oferecidos. Exatamente, aqueles serviços que estão no contrato, que estão serviços naquela região, que não tem no seu município, ele vai ter acesso garantido a partir desse contrato naquela região, ou seja, não precisa que o serviço esteja no seu município, até porque a mamografia mesmo, pegando o exemplo da mamografia, nós precisamos de um mamófilo para cada 240 mil habitantes. Então, muitas vezes, uma região de saúde que tem 10 municípios, esses 10 municípios têm em torno de 250 mil habitantes, precisa ter um mamófilo naquela região. Agora, precisa ter um planejamento, precisa ter uma organização de gestão para que todas as mulheres que precisam de fazer mamografia na sua faixa etária, de acordo com a sua história clínica, ela tenha garantia de acesso. Então, o contrato, ele vai exatamente em torno da região de saúde, da população existente, das necessidades da população e do serviço, ele organiza as ações de serviço para garantia de acesso da população a esse serviço. E aí fica mais fácil controlar a aplicação dos recursos, se está sendo feita de forma correta, e isso ser feito de forma mais transparente. Isso, porque o contrato, ele vai estar integrado com o mapa, ele vai estar integrado com os recursos que vão do governo federal para aquela região, para aqueles municípios, para garantir aquele serviço, a responsabilidade dos recursos daqueles municípios, a responsabilidade de gestão e do governo do Estado também. Então, o contrato, eu diria que é o grande encontro entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal e as necessidades de serviço da população para garantir a organização daquele serviço naquela região. Então, até então, a gente não tinha. Eu diria, eu sempre dizia, essa ausência desse contrato, ela cria uma relação frouxa nas relações interfederativas, porque nós temos uma estrutura federativa única no mundo que tem a relação Estado, o município, Estado e União, onde há uma autonomia de cada ente, mas só que na saúde, essa relação descentralizada, mas autônoma de cada ente, ela muitas vezes traz prejuízo para o acesso à população. Então, o contrato, a nível da região de saúde, ele facilita a organização, é como que ele construísse, assim, um mosaico que se estrutura de acordo com a realidade sanitária de cada região, com o serviço existente naquela região, com a necessidade de saúde da população e com a responsabilidade sanitária de cada ente. Então, a União vai dizer qual é a sua responsabilidade sanitária naquela região, cada município vai dizer qual é a sua responsabilidade sanitária naquela região e o Estado vai dizer qual é a sua responsabilidade sanitária naquela região, com o objetivo único de melhorar a qualidade de vida da população, reduzir a mortalidade materna, reduzir a mortalidade infantil, reduzir a mortalidade por câncer de mama, por câncer de colo, ou seja, fazer ações de promoção da saúde na melhoria da qualidade de vida, reduzir no acidente de trânsito, ou seja, um conjunto de ações e serviços de saúde que eles vão estar articulados no contrato, facilitando a gestão, porque as regras vão estar claras. Com isso, não só a relação interfederativa fica mais clara, com a própria população ela pode ter, digamos, vai ter mais capacidade de fiscalização sobre aqueles contratos que foram feitos e os serviços que estão sendo prestados. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um grande avanço. Secretária, para a gente encerrar, acesso ao SUS, melhoria desse acesso ao SUS, é o tema da conferência de saúde este ano, não é? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Olha, Lúcia, eu diria assim, esse é um ano, eu diria que se a gente quiser, talvez seja um ano do acesso, da discussão do acesso. O Conselho Nacional de Saúde definiu como eixo central da Conferência Nacional de Saúde a 14ª, isso é importante, a etapa nacional vai estar acontecendo em Brasília do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. Nós já realizamos no país aí afora, acho que agora está se encerrando mais de 5 mil conferências municipais de saúde, isso é um negócio fantástico que está acontecendo nesse país, agora nós vamos ter a etapa estadual, começa já agora no início de agosto, vários, todos os estados vão realizar suas conferências estaduais, o ministro Alexandre Padilha está indo a quase todas estaduais e o tema central da conferência é ser acesso. Eu diria que o decreto já é fruto desse debate que está acontecendo nesse país, a preocupação da presidenta Dilma e do ministro Alexandre Padilha de colocar acesso como sendo o grande desafio do SUS. Então, eu diria assim, até se a gente resumir uma palavra do decreto seria garantia de acesso. E a conferência esse ano, ela vai estar se debruçando por isso. O que a gente faz hoje no Brasil para melhorar o acesso à atenção primária? O que a gente faz para melhorar o acesso às exames especializados? O que a gente faz para melhorar o acesso à urgência e emergência? O sistema de UTI. Então, todas as questões que estão ligadas ao financiamento, as questões que estão ligadas à gestão, às relações interfederativas, ao planejamento, recursos humanos, que é um grande desafio profissional de saúde nas regiões. Então, ou seja, o conjunto de questões que estão ligadas ao acesso serão debatidas e discutidas, colocando aí um novo rumo, novas diretrizes que são colocadas nos próximos cinco anos. E a conferência está sempre apontando essa perspectiva futura para que o país possa melhorar o acesso ao serviço de saúde da população brasileira. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Odorico Monteiro, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, sobre o novo modelo de gestão do SUS. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!